Sejam todos bem-vindos, eu sou a Pathy e hoje vim trazer pra vocês a resenha completa do Body Splash lançamento aí de Oboticário, Morango Rubi Strawberry, né? É o Body Splash, o mais novo aí que foi lançado, da Nativa Spa. E eu vim contar pra vocês todas as notas, o que eu achei dele, como que ele se comportou na minha pele. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal pra poder ajudar o canal a crescer e eu poder trazer muito mais produtinhos, conteúdos maravilhosos pra vocês. Bora pro vídeo! Então, pessoal, vamos falar dessa maravilha aqui, que é o último lançamento aí da Nativa Spa, né? Morango Rubi. Ele é um splash, né? Desodorante, colônia. E ele é de 200ml, de Oboticário, né? Então, aqui, gente, ó, especificando aqui, ó, o que tá falando aqui no frasco, né? É uma fragrância suculenta e irresistível que combina nas notas florais amadeiradas em contraste com o do sordo morango delicada, chique e sensual. Então, gente, é... Eu vou dar aqui a minha opinião sobre esse produto, como que ele se comportou na minha pele e como que ele se comportou na pele da minha mãe. É sempre bom também a gente dar o veredito aí, né? Cada pele vai reagir de uma forma diferente, que, no entanto, gente, teve duas experiências totalmente diferentes sobre esse body splash, né? Então, eu testei na pele da minha mãe também e o que ela observou que ele ficou bem mais docinho na pele dela, a nota de morango ficou bem evidente na pele da minha mãe e, no entanto, na minha pele, gente, o que se destacou aí, que, no entanto, até falei nos usados da semana, que foi o amadeirado. O amadeirado ficou bem evidente na minha pele, mas isso não quer dizer que eu não gostei dessa fragrância. Eu amei e na minha mãe ficou mais o docinho do morango, né? É, mas não é um doce, assim, gourmand, gente. É um doce, assim, como se fosse da fruta mesmo, porque a fruta do morango não é, assim, totalmente doce, gourmand, né? Assim, de... Um doce de trincar o dente, né? Então, ficou mesmo, assim, bem evidente a nota de morango na pele da minha mãe e na minha pele ficou mais o amadeirado. Conta aí pra mim o que você achou, né, também na sua pele, se você já adquiriu esse lançamento, né? Me conta aí nos comentários que eu vou adorar saber como que esse body splash se comportou na sua pele, tá bom? Agora eu vou falar das notas dele e o que eu achei realmente dessa fragrância, tá? É um perfume chipre frutado feminino, ele é uma fragrância nova aí de oboticário, né? E as notas de topo é o morango silvestre, que no entanto, gente, por isso que eu falo, o morango silvestre, ele não é um morango doce, doce. Ele tem ali o do sor, mas não é extremamente doce, tá bom? Então, um morango silvestre. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o morango silvestre. Eu já tive a oportunidade, então tem como eu falar que realmente é bem parecido mesmo com a frutinha mesmo, né? Aí tem a bergamota, tem mandarina, tem a toranja. E as notas de coração são o morango, gariguete, osa jasmin e framboesa. E as notas de fundo é o ambar, almíscar, cumarina e fava tonka, gente. Então, esse perfume aqui, ele ficou bem amadeirado na minha pele. Por mais, assim, que a saída, quando eu borrifei no ar, eu senti ele bem docinho, eu senti bastante o morango dele. Eu sinto também o cítrico da bergamota e um toquezinho da framboesa. Maravilhoso, delicioso essa fragrância. A saída também é maravilhosa. Então, eu sinto também ele como um body splash frutado, né? Com as frutas vermelhas. E também o almíscar, que deixa ele também um body splash com um toquezinho limpo, né? Ele é um body splash muito delicioso. Pra falar a verdade, quando você borrifa, assim, antes dele evoluir na minha pele, que ele ficou amadeirado, Eu consigo sentir ali um morango, mas um morango bem, assim, bem intimista mesmo na minha pele, né? Body splash pra todas as ocasiões. Não vai agredir o olfato alheio, né? Ele é um body splash, assim, que você vai ficar cheirosa, lógico. Mas, é... eu não sei como que ele pode se comportar na sua pele, porque foi duas pessoas usando E foi experiências totalmente diferentes. Então, eu gostei muito desse lançamento, por mais que ele ficou amadeirado na minha pele. Tem fragrâncias que ficam amadeiradas na minha pele que eu amo muito, e essa é uma das fragrâncias que eu gostei. E ele também, gente, na pele da minha mãe, ele ficou totalmente frutado ali com a nota do morango. A nota amadeirada dele não evoluiu na pele da minha mãe, e a minha mãe ficou cheirando morango. Morango. Mas o morango não é um morango doce, um morango gourmand. Ficou um morango, assim, cítrico, né? Ele tinha ali o do sor, você sabia que tinha o... você sente ali o cheiro do morango, mas só que não é um morango, assim, que seja doce, como se fosse uma geleia. É um morango em natura, gente. A fixação desse perfume são três horas, e a projeção é entre cinquenta minutos, no máximo uma hora. Já recebi muitos elogios com esse Body Splash aqui, viu? Por mais que faz pouco tempo que ele chegou pra mim, mas as pessoas amaram esse cheiro. Ele é muito gostoso, e ele também, gente, parece muito com esse Body Splash aqui, ó. O Cuide-se Bem Caramelito. Gente, a única diferença que eu sinto entre esses dois, eu não sei se é porque o Caramelito também fica a nota madeirada bem evidente. Eu acredito também que seja por conta do DNA mesmo, da marca Oboticário, porque o Oboticário tem o DNA. Você sabe ali que é um perfume de Oboticário. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender o que eu tô querendo dizer, porque cada marca tem o DNA. Tem o DNA da Avon, tem o DNA da Natura, né, que a gente consegue reconhecer. Por conta, assim, de você adquirir bastante produtos, então você vai, assim, tendo ali a leitura ali do DNA de cada marca. Então, esse daqui, por mais que ele seja o Caramelito, ele me lembra muito esse perfume aqui, o Morango Rubi. Esse Caramelito aqui, ele tá descontinuado, né, mas ele, a nota madeirada dele é muito parecido com o da Nativa Spa. A única diferença é que esse daqui ainda tem ali, né, uma lembrança ali do Morango, na minha pele que eu tô falando, na minha experiência, tá, gente? Então, tem a lembrança ali do Morango, mas na hora da evolução do Amadeirado, os dois ficam muito parecidos, muito parecidos mesmo. Feio os dois cada abraço, então, na evolução ali ficou muito parecido, gente, parecia que eu tava usando o Caramelito, de verdade. Por mais, assim, que o Nativa Spa tenha notinha de Morango, mas os dois ficou bem ali, sabe, bem parecido mesmo. Então, essa foi a minha experiência na minha pele, né, da minha mãe, como eu falei, se você gosta de nota de Morango, experimenta na loja, né? Pode ser, né, se você não gosta de notas amadeiradas, pode ser que na sua pele evolua mais pro lado amadeirado, então, por isso que é bom você experimentar, né? Agora, na minha pele foi mais pro lado amadeirado e na pele da minha mãe foi mais ali pro lado das frutas, né, do morango, né? Que, no entanto, a minha mãe ficou cheirando morango puro, de verdade. Então, essa foi a minha experiência e da minha mãe. Então, é, experimenta na loja. Gente, não vamos sair comprando perfumes, body splashes, lançamentos aí, sem você conhecer a fragrância, né? Então, às vezes, a gente aqui do canal, pessoas que têm canais, né, a gente tá aqui pra ajudar você a escolher uma fragrância, pra você ter uma percepção, pra gente falar das notas pra você. Aí, você vai vendo as notas ali e você vai pensando, ah, será que eu vou gostar? Será que eu gosto dessa nota mesmo? Então, os canais de perfume é mais, assim, pra ajudar você a escolher uma fragrância. Então, não saia aí desesperadamente comprando vários lançamentos, porque tá tendo muito lançamento aí, gente. Então, às vezes, você compra o lançamento e acaba não usando, né? Que, no entanto, eu tava vendo no canal, né, Dicas da Pretinha, que é da Lu, né? Eu acompanho o canal dela e ela realmente tava falando dessa questão de ter muitos perfumes. Eu concordo muito com ela. Tá tendo muitos lançamentos aí, às vezes, lançamentos que são um parecido com o outro. Então, por isso que eu falo, experimenta, gente. Não vamos ficar comprando coisas que a gente não vai usar depois, tá? Então, esse lançamento aqui está de parabéns. Gostei muito, vou usar muito, vou usar até o final, porque eu amei. Por mais que ele evoluiu ali pras notas amadeiradas, né? E a Boticário tá de parabéns. Ele é a única coisa que os dois se parecem, é por causa da evolução amadeirada que se sobressaiu na minha pele. Então, por isso que eu achei que os dois se parecem sim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha, se inscreve, pra mim poder trazer muito mais conteúdo pra vocês. Obrigada por ter ficado comigo até o final. Até a próxima, beijinhos, tchau, tchau!